Hey what's up guys, aqui quem vos fala é o Lost Player e no vídeo de hoje aqui eu gostaria de comentar algo sobre o que a gente pode esperar para o Nintendo Switch. Basicamente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a partir do dia 12 para o dia 13, basicamente na madrugada desses dois dias aí no caso, do dia 12 para o dia 13, basicamente a partir das 12 da manhã, a Nintendo vai fazer uma conferência para anunciar de vez o que a gente vai ver no Nintendo Switch. Suas especificações, seus jogos, a data de lançamento e tudo mais, tudo que a gente quer ver no Switch a gente só vai saber a partir do dia 12, no caso as 12 da manhã do dia 12, para o dia 13. Porém, eu não podia deixar de fazer um vídeo expressando as minhas opiniões, afinal o que a gente pode esperar para o Nintendo Switch para esse ano do console em si? Será que ele vai ser um sucesso como o Wii foi, basicamente por algo que chamava atenção no começo e tudo mais? Será que ele vai ser um sucesso como por exemplo o PS4 está sendo? Então um console que tem uma aceitação de público alta e que ele é um console, tipo em questão de hardware, ele é um console bom, tem uma aceitação de público boa e tudo mais, tem jogos bons e tudo mais? Ou será que ele vai ser como o Wii U foi, que foi um console injustiçado e que levou o fracasso por diversos fatores que a Nintendo impôs infelizmente ao console? Tudo isso a gente fica nessa dúvida, porque a gente não sabe o que esperar do console, porque o Nintendo Switch por si só chamou muita atenção. Porém, a gente já vê no histórico da Nintendo, não falo em relação aos portáteis em si, mas sim aos consoles de mesa, a gente vê que a Nintendo parece que muitas vezes está perdida, ela não sabe muito o que fazer. E eu não digo em questão dos seus jogos, os jogos da Nintendo são magníficos, a gente pode expressar isso vendo, por exemplo, o Wii U vendeu aproximadamente 14 milhões de unidades ao redor do mundo, desde 2012. Porém, games como o Mario Kart 8 venderam 8 milhões, ou seja, mais da metade do público do Wii U comprou o Mario Kart, então a gente pode ver que sim, os games, as coisas que a Nintendo impôs na época do Wii U, por exemplo, os amiibos, fizeram um grande sucesso. Porém, o console em si, o marketing e tudo mais, como o console funcionava, até de hardware mesmo, prejudicou muito o Wii U, já prejudicava no Wii, e no Wii U foi pior. Então, a gente não sabe o que esperar do Nintendo Switch, em questão de jogos, especificações, data de lançamento, o que a gente vai esperar. Então, basicamente, nesse vídeo eu gostaria de comentar. O que a gente pode esperar do Switch? Eu separei alguns tópicos aqui, e eu gostaria de falar um pouco sobre. Bom, eu acho que o primeiro tópico, basicamente, é algo mais que eu gostaria de explicar, porque muitas pessoas estão achando que é uma coisa, quando na verdade não é. Muitas pessoas estão achando que o Nintendo Switch, ele é um portátil que se conecta à televisão. O que eu posso responder a vocês? Não, ele não é um portátil que se conecta à televisão. Ele é um console de mesa que se transforma num portátil. Por que eu digo isso? Eu vou citar alguns exemplos. No passado, quando... Ah, basicamente não tão passado assim. Por exemplo, na época do Wii U e 3DS. Quando a gente tinha um lançamento, por exemplo, de Super Smash Bros, a gente tinha duas versões. Que era a versão do Wii U e a versão do Nintendo 3DS. A versão do 3DS tinha o seu esplendor e tudo mais, era um game bom. Porém, a gente sabia que a versão do Wii U era a melhor. A gente sabia que aquela versão do Wii U tinha gráficos melhores, tinha conteúdo a mais. Por exemplo, a questão dos oito players não era possível no 3DS, era só possível no Wii U por conta do hardware e tudo mais. Ou seja, basicamente a Nintendo fazia versões simplificadas para o 3DS. Exemplo disso, outro exemplo eu vou citar aqui agora, na época do Wii U e DS. Enquanto a gente tinha games como The Legend of Zelda Twilight Princess e The Legend of Zelda Skyward Sword, a gente tinha versões simplificadas e adaptadas para o console. Como, por exemplo, The Legend of Zelda Pandem Warglass e The Legend of Zelda Spirit Tracks, que eram continuações da série do Toon Link, basicamente. Só que dessa vez, não. Por exemplo, a Nintendo, diferente das outras épocas, ela não está trazendo um Zelda diferente para o Switch. E sim, ela está trazendo um Zelda grande, que é o Zelda Breath of the Wild, para o console que supostamente, por muitas pessoas, seria um console portátil. Então, não é o caso. Até porque, se a gente pegar o histórico da Nintendo, os seus portáteis sempre são mais fracos do que os consoles de mesa. O que não está rolando aqui, o Switch, ele é um console mais poderoso do que o Nintendo Wii U. Então, é totalmente diferente a coisa aqui. Ele não é um console portátil que se transforma no console de mesa. Ele é um console de mesa que tem funções portáteis. Então, a gente pode esperar, diferente, por exemplo, do PSP. O PSP, lá no passado, ele tinha funções, que você comprava um cabo ou vídeo componente do PSP, e ligava na televisão e jogava seus jogos do PSP na TV. Porém, por exemplo, enquanto a gente tinha um PS3 rodando God of War 3, no PSP, basicamente, a gente pegava aquele God of War Chains of Olympus do Ghost of Sparta e ligava na televisão. O que é totalmente diferente aqui. São games de consoles de mesa que a gente pode levar para qualquer lugar. Posso citar exemplos aqui de rumores. Já foi dito em um rumor que a trilogia do Dark Souls seria refeita e portada, basicamente, para o Nintendo Switch. Então, não seria, por exemplo, como a gente tivesse uma versão simplificada para o Switch. Basicamente, seria aquele game que a gente já viu no PS4 rodando num portátil, tipo, num console de mesa, e depois você podia simplesmente chegar ao seu console de mesa e levar para qualquer lugar rodando o mesmo jogo de lá. Claro, que teriam algumas diferenças. Por exemplo, já foi dito também que o console vai meio que funcionar como um notebook funciona. Como assim? O notebook, ele tem o seu processamento e tudo mais. Porém, ele funciona de uma forma mais lenta enquanto você estiver desplugado da energia. Porém, quando você pluga o notebook na energia, ele meio que dá um overclock nesse processador dele e tudo mais e melhora a performance do notebook. Basicamente, vai funcionando da mesma forma. O Nintendo Switch vai rodar em questões diferentes quando estiver no modo portátil e quando você ligar na televisão, ele vai rodar de uma forma melhor. Não quer dizer que, por exemplo, sei lá, o jogo é 1080 ou 60 na TV e quando você desplugar ele vai virar 30 FPS. Não é isso. O que acontece é o seguinte. Já foi dito também por muitos sites que a tela do Switch será em resolução 720p. O que, pra mim, está de bom tamanho. Por quê? O Switch, como eu disse, ele é um console de mesa que se transforma em portátil. Se a gente for colocar uma tela 1080p que muitas vezes a gente nem vai usar tanto porque eu creio que a função portátil do Switch vai funcionar muito bem em países como Japão que o pessoal procura mais portáteis, mais dispositivos móveis do que consoles de mesa. Porém, aqui no ocidente, eu acho que o modo mesa dele, o modo de console de mesa dele vai funcionar melhor. Então é mais como uma função a mais, tá ligado? Não é uma coisa que você sempre vai tirar do console ali e vai levar pra todo quanto é lugar. Sim, vai ter casos que, tipo, sei lá, a pessoa vai trabalhar e quer continuar jogando em qualquer outro lugar. Só que não é aquela coisa, ai meu Deus, vai prejudicar. Não, porque a tela do Switch ela é um complemento do que ele é, tá ligado? Basicamente, o modo portátil dele não é como se fosse, por exemplo, um portátil. Se fosse um portátil que se transformasse em um console de mesa, até iria. Por quê? Aí a gente está vendo um portátil que deveria ter as suas capacidades maiores focadas no portátil virando um console de mesa. Mas no caso não é. Então, como ele é um console de mesa que se transforma no portátil, eu acho que, na minha opinião, uma tela 720p está de bom tamanho. E como a tela é menor do que, por exemplo, a tela já foi especulada por aí que é de 9 polegadas, vai ser muito diferente você rodar 720p numa tela de 9 polegadas do que 720p numa tela de 42 polegadas, como é o meu caso. Então, tipo, vai ser uma coisa boa, assim. Não tem uma questão, tipo, ah, vai ser ruim só porque isso e aquilo. Não. Outro ponto que a gente pode comentar aqui é sobre a retrocompatibilidade. Já foi dito na Nintendo que o Switch não terá retrocompatibilidade com o Nintendo Wii U e nem com o 3DS. Com o Nintendo Wii U a gente pode até entender. Por quê? Porque o Nintendo Wii U ele funciona com mídias, basicamente como funciona o Blu-ray. Porém, o Nintendo Switch vai funcionar como é cartuchos. Como, por exemplo, o Nintendo 3DS, que são cartuchos pequenos que tem o seu espaço de armazenamento. Porém, o estranho é que ele não vai ter retrocompatibilidade com o 3DS. E eu já explico o porquê também. Porque, basicamente, a arquitetura do console é diferente. Por exemplo, no Wii U, eu vou explicar melhor com o PlayStation 2. Mas quem sabe, o PlayStation 2 tinha uma retrocompatibilidade com o PlayStation 1. Por quê? Porque dentro do PlayStation 2, ele tinha meio que chips do PlayStation 1 adaptados, porque conforme o tempo vai passando, por exemplo, as versões reduzidas. A gente tinha, sei lá, o PlayStation 4 grandão, o FAT, e conforme o tempo vai passando, essas tecnologias vão ficando mais baratas, vão ficando melhor adaptadas, elas podem ser diminuídas. Aí surgem os consoles Slim. Então, basicamente, a gente tinha a versão do PlayStation 1 FAT, a Slim, e a Super Slim, entre muitas aspas, estava dentro do PlayStation 2. Então, a gente tinha o chip de processamento do PlayStation 1 dentro do PlayStation 2. O Switch para o Wii U é totalmente diferente. Então, a gente, no caso do 3DS, porque, tipo assim, muitas pessoas podem pensar, ah, mas o console roda cartucho, os dois rodam cartucho, por que que não pega? Porque, basicamente, a arquitetura é diferente. Porém, o que a gente pode ver é uma coisa que a gente já via lá desde o Wii, que é o Virtual Console. O Virtual Console, para quem não sabe, ele é um sistema online da Nintendo que disponibiliza games de outras plataformas antigas para você comprar na loja online do console da Nintendo. No caso, por exemplo, no Wii, a gente tinha games de Super Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64. No Wii U, a gente tinha games de Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 64 também. No 3DS, a gente tinha games de Game Boy, de Game Gear, de Nintendinho, Super Nintendo New 3DS. Então, o que é especulado é que o Switch terá os consoles mais novos, eles terão versões refeitas para o Virtual Console ou até mesmo remasters, como, por exemplo, já foi dito aí que Splatoon, através de rumores, vale a pena deixar bem claro, que o Splatoon, o Mario Kart 8, o Super Smash Bros e o Zelda também terão portes melhorados para o Switch. Eles, tipo, tinham suas versões de Wii U, porém, eles serão refeitos para o Switch com adicionais. Por exemplo, já foi dito no rumor, porém, eu acho que o rumor era falso, se eu não me engano, que o Switch, a versão do Mario Kart 8, teria novas pistas, um novo modo e outras coisas a mais, fora a questão do gráfico que poderia melhorar. Por exemplo, no Wii U, se eu não me engano, roda 720p, 60fps, então no Switch pode muito bem rodar 1080p 60fps, ou até mais que isso, a gente não sabe. Então, basicamente, em questão da retrocompatibilidade, a gente não vai ver, porém, pode ser muito bem emulada. Por exemplo, o Xbox One. A retrocompatibilidade, como muitas pessoas sabem, nessa geração, o único console que está fazendo isso, fora o 3DS, que tem a retrocompatibilidade nele, é o Xbox One, porém, a retrocompatibilidade dele é através de uma emulação de programação que a Microsoft conseguiu encontrar no console. Por isso que a Sony não faz no PS4, porque a arquitetura do PS3 era tão específica por conta dos seus chips de processamento, por exemplo, o Cell, que é muito específico. O hardware do PS3 é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, e até naquela época era muito diferente. Por exemplo, a gente via muitos games que tinham versões piores no PS3 por conta que a arquitetura do PS3 era muito complicada. Então, por isso que a gente vê mais remasters do que uma retrocompatibilidade em si no PS4 e em relação ao PS3. O que, de certa forma, é ruim, porém, é compreensível se você tiver um mínimo de noção de programação. Bom, outras coisas que a gente pode especular, eu acho que é o principal que eu posso dizer aqui, são os jogos e a sua potência gráfica. Bom, já foi dito pela Nvidia, diferente do Xbox One, no PS4, que tem arquiteturas produzidas pela AMD, o Nintendo Switch é uma arquitetura produzida pela Nvidia, uma arquitetura customizada de um chip, se não me engano é o Tegra X1, na verdade é um Nvidia Tegra, é um Nvidia Tegra customizado para o Switch, que vai, é, e já foi dito até pela Nvidia que esse processador e tudo mais, essa arquitetura, ela pode muito bem receber portes de Xbox One e PS4, já foi dito até mesmo por um analista, o Michael Patrick, para quem acompanha o mercado de games sabe que o Michael Patrick é um porra de um analista que erra tudo, porém, se dessa vez ele tiver certo, a gente vai ter uma coisa muito boa para o Switch, que é, ele basicamente disse, que o Switch será o console que será mais fácil de programar nessa geração, então, por conta da arquitetura, por exemplo, o CX86, especulamos, assim como é no PS4, Xbox One e PC, e por conta de ter um hardware que suporte os jogos novos, a gente pode ver um console que sim, vai rodar tudo, tipo, basicamente os multiplataformas que a gente vê, no Xbox One, no PS4, e no PC, a gente pode muito bem ver esses jogos rodando no Switch e de uma maneira um tanto diferente, porque, além de ter a sua versão, ele vai ter uma versão que a gente pode jogar para qualquer lugar, então, por exemplo, só um exemplo aqui, imagine, você tem o seu PS4 e você gosta muito de jogar GTA 5, aí você compra um Switch e sai uma versão do GTA 5 para o console, além de você ter a sua versão do console, que você pode jogar aí na sua casa, digamos que você vai trabalhar, aí você leva o seu Switch para no horário de almoço e tudo mais, você jogar o seu Switch e continuar jogando o GTA 5, entendeu? Então, é uma coisa que vai levar muito a pena e vai ser determinante para o sucesso do Switch, essa ideia de jogos que a gente tem nos consoles de mesa, basicamente, com uma versão portátil, que hoje em dia é uma coisa muito escrota, que a gente não via na geração passada, é basicamente aquela guerra de fanboys, tipo, ah, o meu console roda com mais resolução, ah, o meu console roda com mais frame rate, só que no Switch não vai funcionar tão assim, ele vai ter a sua resolução em frame rate e tudo mais, porém, ele vai ter um adicional que nenhuma das outras plataformas tem, que é basicamente, você tem um jogo na sua TV, você simplesmente tirar o seu console de lá e levar para qualquer lugar, isso nenhum PS4, Xbox One e PC, você pode fazer isso, no PS4 você até pode, com NVIDIA Shield e tudo mais, mas aí você tem que comprar outro hardware, não sei o que, então, vai ser uma coisa totalmente nova, outra coisa que estão falando muito, é sobre a bateria, o que eu achei, caralho, é escroto pra caralho, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se você tem um notebook, se você tem um 3DS, se você tem um PS Vita, você vai me entender, esses aparelhos, a duração de bateria deles, são curtas, o 3DS com o hardware que ele tem, se você jogar games como, por exemplo, o Super Smash Bros. 4 3DS nele, a bateria dele dura em torno de 3 horas e meia ou 4 horas, isso com você abaixando o nível de volume, de brilho da tela, desligando o wireless e tudo mais, a bateria do 3DS não é boa, do PS Vita também não, que tem um hardware melhor, se não me engano, a bateria do PS Vita dura em torno de 4 horas, a de um notebook mesmo, eu falo até mesmo um notebook simples, se você ficar mexendo, sei lá, umas 3 horas no máximo a sua bateria vai acabar, então, beleza, ele é um console de mesa que se transforma em portátil e a bateria é até algo que você pode pensar, porra, eu quero jogar meu GTA V, sai que do nada eu tô jogando, a bateria descarrega, é um problema? Sim, é um grande problema, só que se você pegar um histórico de dispositivos mobile, bateria, não dura, não tem uma bateria que, sei lá, você tem, sei lá, você tem um PS4, aí seu PS4 se transforma em portátil, você sabe o hardware que seu PS4 tem e o quanto ele gasta de energia, basicamente, pra você ligar um PS4 ou, no caso, um Switch ou qualquer outro dispositivo mobile que tem um hardware poderoso e quiser jogar por 8 horas, você basicamente vai ter que ligar uma bateria de carro nele, porque, bateria assim, não vai durar, porque as baterias, não tem toda essa capacidade, porque, tipo, depende muito mais do hardware pra determinar o quanto a bateria vai ser, tudo bem que tem a questão da bateria, não sei o que, não sei o que, mas beleza, só que eu acho que a bateria do console eu acho que não deveria ser um problema tão grande que nem todo mundo tá falando, nossa, mano, a bateria vai ser uma bosta, o videogame vai ser um lixo, porque, cara, se você for pra pensar, beleza, a bateria vai ser uma bosta, só que vocês que tem um PS4, vocês vão me entender, por exemplo, eu, eu tô jogando, sei lá, isso acontece sempre, eu tô jogando Final Fantasy XV, eu tô jogando, eu jogo umas 2 horas, dois pontos da bateria descarregou, então, cara, se você joga um PS4 Xbox One, no caso do PS4, você sabe o quão chato é a porra descarregar a bateria do console, isso nunca atrapalhou, não vi nunca ninguém falando nada, então, tipo, por que a do Switch deveria ser um problema, entendeu? Eu acho que isso não determina o quão bom o console é ou não, entendeu? Eu acho que é só um ponto a mais, sim, que deve ser pensado, pra Nintendo fazer uma boa otimização de bateria e tudo mais, porém, eu acho que não deveria ser o ponto determinante pra você comprar um console ou não, acho que o ponto determinante de você comprar um console ou não, é os jogos, que é o próximo assunto. O que a gente pode ver de jogos nesse console da Nintendo? A gente já pode esperar muita coisa, por quê? A Nintendo, se você parar pra pensar nos últimos 2 anos, 2015 e 2016, a Nintendo simplesmente parou a produção de muitos games do Wii U, basicamente, o último game grande que a gente viu do Wii U foi o Star Fox Zero, e foi um game muito abaixo da média de Star Fox e muito abaixo da média da Nintendo, porque basicamente ela lançou games que já estavam programados, os games mais ou menos, e pá, e ela guardou todas as suas armas, e a gente pode ver que muitas produções que o Miyamoto, por exemplo, dizia que tinha pra Wii U simplesmente sumiu. Por exemplo, disso, Pikmin 4, Pikmin 4 ainda a gente ouvia falar muito, lá no começo da geração, a partir do momento que saiu o Pikmin 3, a gente via falar que sairia pro Wii U, e depois a gente nunca mais ouviu falar. The Legend of Zelda Breath of the Wild, na minha opinião, ele só tá saindo pro Wii U por conta que ele foi prometido por 3 anos pro Wii U, porque se não fosse por esse motivo, com certeza a Nintendo já teria cancelado a versão. Exemplo disso, The Legend of Zelda Twilight Princess, que foi um game anunciado pra Nintendo GameCube em 2004, em 2005, pra GameCube em 2006, foi anunciado pra Wii também, e qual versão que saiu? Foi a do Wii. Por mais que a versão do GameCube seja uma favorita dos players, a versão do Wii foi a que vendeu mais. e basicamente vai acontecer isso de novo no The Legend of Zelda Breath of the Wild. A versão principal vai ser a do Switch e a do Wii U só vai estar ali por conta que a Nintendo prometeu, entendeu? Basicamente isso. Agora, em questão de games da Nintendo, a gente pode ver muitas coisas. A gente já viu no trailer, por exemplo, Splatoon, a gente pode ter um port e uma continuação, Mario Kart, com certeza vai ter. O Mario novo, que eu tô rezando pra que seja o Mario Galaxy 3 por conta do trailer que a gente já viu várias coisas. supostas easter eggs que pode nos levar a crer que seja o Mario Galaxy 3. A gente não tem nada confirmado, mas eu rezo pra ser que Mario Galaxy é uma franquia já. Foda pra caralho! Mario Galaxy, eu acho que é o melhor game 3 do Mario e tudo mais. Agora, third parties que é o problema. Porque a gente tá vendo aqui muitos games de third parties, por exemplo, Skyrim a gente viu, NBA a gente viu, a gente tá sabendo que games como, por exemplo, Sonic vai sair, Just Dance vai sair, Dragon Quest vai sair, e outros games assim da Nintendo. Só que a gente pode parar pra analisar um pouco no começo do Wii U. No começo do Wii U, a gente tinha games multipla da forma. A gente viu Batman, a gente viu Mais Effect, a gente viu Assassin's Creed, a gente viu Call of Duty, a gente viu FIFA, diversos outros games a gente viu pro Wii U, porém simplesmente sumiu. e eu digo até o motivo porque quando o Wii U saiu, ele foi um console pra competir com o PS3 e 360 que tinham naquela época, 6 e 7 anos de mercado, respectivamente, e um ano depois eles foram substituídos, porém, não existe até o momento informações que o PS4 e Xbox One vão ser substituídos ou coisa do tipo. Então, na minha concepção, a Nintendo tem que tomar muito cuidado nisso. Por isso que eu volto a falar do hardware. Se o hardware do Wii U for compatível do que a gente tem hoje em dia, a gente pode muito bem receber multiplataformas nesses consoles. E por que eu digo isso? Porque se você para para analisar o mercado como um todo, por mais que o mercado tenha crescido muito e continuou crescendo, porém, muita coisa mudou. Por exemplo, a época de lançamentos de jogos, a gente vê grandes jogos saindo, e muitos e muitos jogos têm caído as suas vendas em relação a títulos anteriores da mesma série. Por exemplo, Call of Duty. Call of Duty até dá pra entender por conta que os games posteriores ninguém está gostando por conta do rumo que o Call of Duty está tomando. Porém, se você for analisar jogo após jogo, jogo após jogo, a franquia está caindo em vendas. Assassin's Creed é a mesma coisa. Muitos outros jogos, até mesmo franquias consagradas, a gente vê que as suas vendas estão diminuindo em relação aos títulos anteriores. Então, por conta de ter essa diminuição de vendas, as empresas muito provavelmente vão precisar de maior quantidade de vendas. Onde estiver vendendo, onde rodar, ela vai tacar o jogo lá. Exemplo disso, a Activision. A Activision é uma empresa mais mercenária que eu conheço e todo mundo conhece. A gente sabe que Call of Duty Black Ops 3 só saiu no PS3 e 360 com aquelas versões capadas que rodavam pior que o Call of Duty 4 de 2007, só saíram pra Activision roubar dinheiro. Roubar não, tomar dinheiro, porque roubar é um termo meio ruim. pra elas pegarem dinheiro, basicamente, ganhar dinheiro em cima de um jogo. O máximo de onde ela tiver pra tirar, sugar dinheiro, ela vai tentar sugar dinheiro. E se a gente tiver um console que tem hardware bom, que pode trazer uma versão boa e principalmente que não me venham com aquela porra que acontecia no Wii U, por exemplo, Watch Dogs. Watch Dogs saiu no Wii U com seis meses de diferença das outras versões, até mesmo de PS3 e Xbox 360. Então, tipo, um exemplo, o exemplo do Watch Dogs. Watch Dogs saiu, sei lá, em março, não lembro agora, de 2014. Todo mundo já jogou. Aí no final do ano, a porra da Ubisoft vai lá, toma aí, e sai com uma versão pior do que as dos consoles anteriores. Por exemplo, Watch Dogs 1 roda pior no Wii U do que no PS3, que, como eu disse lá atrás, tinha a pior das arquiteturas. Então, você tem que pensar nisso. Se o console tiver hardware bom, saem os jogos na mesma data, saem os jogos, tipo, tudo bonitinho e tudo mais, não tem erro. Os consoles, os jogos das third parties, sim, pode ganhar espaço com a Nintendo. Agora, aquela coisa, eu mesmo falo por mim mesmo. Eu tenho um 3DS, eu tive um, eu tenho o Wii, aliás. Eu não vou deixar de comprar, sei lá, um Zelda, um Mario, um Pokémon, por conta de Call of Duty, Assassin's Creed, mas é fact. Isso eu já deixo bem claro como todo usuário da Nintendo pensa. porém, na minha opinião, por mim mesmo também, se tiver aqueles games lá, uma hora eu vou comprar. E basicamente, como eu estava falando, o mercado está funcionando assim, os lançamentos de games estão diminuindo a cada ponto, porém, se você parar para analisar também, o exemplo de Call of Duty, como eu disse lá atrás, foi o game que diminuiu suas vendas em relação ao Black Ops 3. Porém, se eu não me engano, no mês de novembro e dezembro, foi o game mais vendido do mês. Então, se você parar para pensar, os games hoje em dia, a época de lançamento não está sendo tão alta assim. O que está determinando são questões de promoção, que está vindo depois, são questões de como o game está saindo nas reviews e tudo mais. A gente vai procurar melhor os games. Antigamente não, a gente já comprava disparado. E por conta dessa geração que está vindo com muito jogo bugado e tudo mais, as pessoas estão dando a segurada no dinheiro para poder comprar, até porque o jogo é caro. Então, independente do lugar, por mais que seja 60 dólares, 60 dólares até que é um dinheirinho. Tudo bem, porque para o mercado americano não é nem tanto, porém é dinheiro. Então, eu não vou gastar, mesmo que eu morasse nos Estados Unidos, eu não vou gastar 60 dólares para vir com o jogo todo cagado, entendeu? Então, as pessoas estão esperando, vendo as reviews, vendo vídeos sobre o jogo, procurando mais saber, esperando promoções para sim comprar o game. Então, isso está funcionando em qualquer plataforma independente, seja no PS4, PC, PS3, 360, foda-se, qualquer plataforma está acontecendo isso. Então, basicamente, esse é o que vai determinar o Switch. o mercado, como ele está andando, ele tem muita tendência a ajudar o Switch em questão dessas empresas ficarem falando, ah, os jogos não vendem nas plataformas do Nintendo. Não vai ter tanto essa desculpa. E se o console tiver hardware e suporte das third parties no mesmo tempo que as outras, não tem erro, os third parties vão vender e o Switch sim pode se tornar um sucesso. Eu digo o seguinte, eu não acho que o Switch vai passar o PS4 em venda. porém, ele vai se tornar um sucesso sim se a Nintendo fizer tudo certo em questões de com as third parties, as reuniões com as third parties, sobre o console, sobre o marketing do console. Tem tudo para o Switch não ser nada o que o Wii U foi. Um console totalmente novo, uma etapa nova para a Nintendo e, sei lá, para mim, na minha opinião, o Switch é um console que está me chamando muita atenção. Eu quero muito ver o que vai acontecer porque dependendo eu posso até pegar um Switch porque o Nintendo Wii U não me chamou atenção nenhuma e eu quero voltar para os consoles Nintendo com maior força. Eu tenho 3DS, tenho os meus jogos específicos para o 3DS, mas eu adoro um console de mesa da Nintendo, coisa que o Wii U não me chamou nenhuma atenção e, de verdade, eu quero voltar a ter um sistema de console de mesa da Nintendo que me agrade em todos os sentidos, não só em um jogo ou outro, entendeu? Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Como eu disse, é um vídeo extenso porque nesses vídeos de bate-papo eu resolvo falar baseado em fatos, assim, tudo mais, informações que a gente tem e tudo mais. Então, geralmente, esses vídeos ficam longos, eu estou tentando diminuir o tempo desses vídeos, porém, como vocês sabem e podem ver percebido, eu falo pra caralho. Então, me desculpem por isso, eu espero de verdade que vocês tenham visto até o final desse vídeo. Se você viveu até o final, deixa o like, favorito, compartilha para que mais pessoas que estão interessadas em saber como está saindo o Switch, como vai ser o Switch, vejam esse vídeo também. Se você está chegando no canal a partir desse vídeo, seja muito bem-vindo, o canal sempre tem essas coisas de comentar opiniões, fazer análises, gameplays, séries e tudo mais, sempre você vai ver aqui nesse canal. Então, se você está chegando também, se inscreve aí, compartilha, para que mais pessoas também vejam e assim, possam sucessivamente aumentar o tamanho do canal e assim aumentar também como a comunidade vê as coisas, entendeu? Sempre tem uma interação entre o canal do usuário, o público dele, sempre está trocando uma ideia e tudo mais. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo também, minhas redes sociais estão aí embaixo, meu Twitter, meu Instagram e as minhas redes online também estão aí embaixo. Minha ID da PSN, minha Game Tag da Xbox Live e meu French Coach do 3DS está tudo aí na descrição. Enfim, galera, esse foi o vídeo, hashtag play até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!